Bonito, agora vamos para o Palmeiras. Número 1, goleiro Zete. 3, Caçapa. 2, Márcio. Meia dúzia Toninho. E 4, Mario Valdo. No meio campo, Célio, Adalberto e 10, Edu. Dá o número desse Adalberto. Ah, desculpa, 8. No ataque, 7, Tato. 9, Rodinaldo. E 11, Mauro. Bonito, bonito. Tá? Valeu. Tá. Vamos lá, que belazinha. Ai, que belazinha. É assustente. Estou do tanquinho. Ai, Luiz. Fica aqui, quando se lantan, não tem nada. Você acha aí. Vai ter entrevista antes de começar o jogo? Espera aí que eu vou saber aqui. Tem, tem. Então vai para lá. Então vai para lá. Ele mete o forno lá e não olha mais. Denise. Oi. Você tem que ter cuidado só com a chavinha do microfone, tá? Sempre que você terminar de falar, você desliga, tá? Tá, estou te ligando. Tá, obrigado. E aí, eu vou abrir os trabalhos, ok? Tá bom. O Paulo Lima está te mandando boa sorte. Obrigado. Você também, boa sorte, hein? Obrigada. Eu também, tá te mandando. Tá legal. César, com atenção, moçada. Vamos começar os trabalhos, hein? Contagem até cinco. Tudo jóia? Para iniciar os trabalhos. Um, dois, gravando o jogo Fluminense e Palmeiras. Hoje, dia 23 de setembro. Três, quatro, olha o último. Cinco. Boa noite, telespectadores da Rede Globo. A onda é Copa União. Fluminense e Palmeiras. É o jogo desta noite no Maracanã, no Rio de Janeiro. Em campo, Fluminense. Em campo, Palmeiras. No gramado, a repórter Denise Lillenbaugh com as equipes já definidas. Boa noite, Denise. Boa noite, César. O Fluminense vai jogar com um time diferente daquele que empatou com o Botafogo em 1x1. Começa com o goleiro Paulo Vítor, número 1, 4 Aldo, 3 Vica, 2 Torres e meia dúzia Eduardo. No meio campo, 5 Edson Souza, 8 Leomir e 10 Assis. E no ataque, o ponta direita, número 11 Marcelo Henrique, 9 Washington e 7 Romerito. O Palmeiras começa com o goleiro número 1, Zete, 3 Caçapa, 2 Márcio, meia dúzia Toninho e 4 Mariovaldo. No meio campo, 5 Célio, 8 Adalberto e 10 Edu. E no ataque, 7 Tato, 9 Rodinaldo e 11 Mauro. O trio de arbitragem é Gaúcho. O árbitro é Renato Marcílio e o auxiliar, o vermelho é Valdir Vioni e o amarelo, Justiminiano Goulart. Palmeiras e Fluminense. A torcida tricolor com grande expectativa e esperança, este jogador chamado Marcelo Henrique, número 11. Evidentemente alterando a sua formação tática habitual com o Romerito jogando lá pela ponta esquerda. E o Palmeiras? O Palmeiras apresentando novidades, como Rodinaldo, como Adalberto, o próprio Zete jogando de um gol e Gerson Caçapa, pintando aqui como zagueiro lateral direito. Um bom público esta noite aqui no Maracanã, com uma temperatura de 19 graus. Rede Globo. A onda é Copa União. A onda é Copa União. A repórter Denise Lillenbao conversando com o Washington. O Washington é o autor do gol do empate com o Botafogo. E hoje, Washington? Esperamos uma boa partida. O Marcelo está entrando aí com muitas expulsões. Se Deus quiser, quem sabe, podemos vencer. Trio de arbitragem gaúcho, Renato Marciglia, tomando as últimas providências, esperando naturalmente que os jogadores tenham as suas entrevistas, acertem os últimos detalhes para a tirada do Torres. O Fluminense não é que está usando hoje o seu tradicional uniforme. O Fluminense todo de branco. E o Palmeiras todo de verde. Falções brancas para os jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Novamente, lá no gramado, a repórter Denise Lillenbao. E aqui o lateral, o Mario Alvaldo. E aí, pronto para o jogo? É, a expectativa é grande dentro do clássico desse, né? Estou tranquilo, sabendo do meu potencial, vou estar dentro do campo e fazer o que eu sei. Tirado o Torres. Aí, meu caro telespectador da Rede Globo. O Palmeiras vai ficar à direita do seu vidro. E o Fluminense, consequentemente, ficando à esquerda. Tudo pronto. O árbitro aguardando o momento de soprar o seu apelo. Para que comecemos mais um jogo da Copa União. Movimenta realmente o telespectador. Aquele que gosta do bom futebol. Verdadeiro futebol brasileiro. Aquele futebol de craques. Aí no campo, somente feras. Feras realmente respeitadas. Como Assis, Washington, Romerito. Todos. Esta grande revelação do futebol brasileiro. O sétimo, grande goleiro. O Célio, uma nova contratação do Palmeiras. Edu, o que já jogou na seleção brasileira. Marcando gols maravilhosos. Que você curtiu, evidentemente. Lá, o Torino, o Pagno, o Sertão. Esperando só um momento. Sinal de positivo do Lato Reserva. Está também procurando verificar se está tudo corretinho. Está tudo certo. Sinal de positivo. E Renato Marsiglia. Vai começar mais um grande clássico do futebol brasileiro. Você vai curtir nesta transmissão da Rede Globo. Bola em jogo. Começa mais um grande clássico do futebol brasileiro. Palmeiras pintando no pedaço. A defesa. Começando a trabalhar do Gerson Caçapa. Corte e o tricolor acontece. Mas a bola não foi boa. Olha o Palmeiras pintando no pedaço. Queimada bonita. O Dinaldo. Aí apareceu o Paulo Vítor. Um teirinho fazendo boa do Fluminense. Paulo Vítor já salta. O Fluminense partindo para uma tapa. Agora se mexer no tricolor. A partir de agora começa a bater mais forte. Aí lá vai Edson Souza. No círculo central. Leomir trabalha. Vai, Leomir. Vamos que vamos, Leomir. Vamos, Leomir. Enfiada bonita no buraco. O Tassis não chega. Cobertura bonita do time do Palmeiras. Matos. Aí faz mal. A bola sai totalmente desviada pela linha lateral. Dando condição a alta. Soltou. Leomir lançou na área. Toque de Assis. O casal Víti funcionando. Tom Romero. Algum momento para o Washington. Chega por baixo tentando já sua caçapa. Olha a chegada de Eduardo. Mas a defesa do Palmeiras bonito. Manda a partir longa. Olha a chegada do time do Palmeiras. Lá vai tá. Vamos que vamos. Na boa. Edu. Tocou. Tá. Suplêndida abertura. Da esquerda para a Mauro. Olha o Palmeiras pintando. Aguenta o coração. Tricolor. Asante na área. Um avidório. Leomir é quem domina pelo Fusão. Um de grande bola. O Ostos não vai chegar. Fazendo o Palmeiras atento. Olha o Sérgio. Trabalha bonito nessa marcha. Palmeiras novamente pintando no pedaço. Olha só. Olha o centro avante. O Rodinaldo deslocado pela ponta esquerda. Inteirinho aí no seu corpo. Aponta para a meia. Caraca. Olha na boa. Soltou bonito. Mauro. Cruza. Rola alto. Mas antes. Eduardo. O Assis não chega. Caçapa bate. Segura bonito o Palmeiras. O Pelotava lá a tempo. Você curtindo Fluminense e Palmeiras. Pela Rede Globo. Vem que eu começo a organizar o Fusão. Coles. Washington. Portão Vica. As iniciativas do Fluminense. Ih, Leomiro. Errado. São torto. Palmeiras volta. O Rodinaldo trabalhando. O Neoncio Caçapa se apresenta. O Benito à distância. Fazendo a marcação. Você está vendo. Voltou outra vez. Buraco. Olha o trabalho bonito ali. Pelo meio. O Rodinaldo. Boa. Levou ali uma cacetada. O Rodinaldo tentou quiçabá. Mas não. O Fluminense se organizando na defesa. A conferência ali. O Gerson Caçapa. O jogador Célio. Expectativa da autorização do árbitro. Chuveirão na ponta do forno. Defesa do tricolor atenta. Edson Souza falha. Olha o Edu trabalhando. Mandando na área. Cabeçada bonita. Subiu o Rodinaldo. Defesa do Fluminense e Marcos. Gando bobeira. Mas o goleirão estava de olho. Tiro de meta. Para o Fluminense e Marcos. Primeiros três minutos. Primeiro tempo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Zero a zero. Lá vem a influsão de novo. Edson Souza. Dominando. Esticando bonito. A fuga de Aldo pela direita. Zagueirão atento. Mario Valdo. Valdo disputa a bola. Entra rasgando ali o puninho. Está aliviando o perigo na defesa palmeiras. Palmeiras vai. Você vai acompanhar pela rede Globo. Na descida do Palmeiras. Estão trabalhando ali o mal. Ah. O Assis não ficou. O Romerito disputa. Olha lá o Romero seguro. Rápido estava em cima do lance. É a favor do Fluminense. É dentro do grande circo. Fica. Põe a bola em jogo. Olha a Torres. O Palmeiras rouba e vem para o ataque com Tato. Olha a Rodinaldo trabalhando. Tato domina pela meia. Corta o primeiro. Perdeu para Leomir. Sempre presente Leomir. Acionando de imediato para Eduardo. Voltou para Leomir. Solta para o Romerito. No buraco outra vez para Eduardo. Aí a zaga palmeirense com Márcio. Márcio. Calma de olho. Foi lá. Marcou a falta. É pelo lado direito. Está a defesa do Palmeiras. Lá do esquerdo. Do ataque do Fluminense. Carinhosamente a bola é ajeitada por Eduardo. Bateria tricolor toda na área palmeirense. Todo mundo atento. Soltando em frente da bola está ali o Gerson caçado. Eduardo bateu. Torres. Ninguém. Estava vazio. Estava fora de fome. Mas o zagueirão Vica recupera pelo Fluminense. Olha o Leomir. Vamos que vamos, Fluminense. Sentado. Venta. Procura esse laço. Sofre a falta. Primeiros cinco minutos de partida. Primeiro tempo no Maracanã. Um grande clássico do futebol brasileiro. Fluminense e Palmeiras. Zagueirão Vica tomando posição para a cobrança. Gesticula. Todo mundo na área do Palmeiras. Levanta. Olha a bola. O Washington. É jogada aérea tricolor. Antes está feita. Não deu em nada. Ali atento o Toninho. Rolando a bola. Era o Marcio, o Toninho. Gerson caçado. Tocando bonito para Adalberto. Falta. Chega ali o Tom Romero. Marcou a falta. Comentei a falta que o Ape de olho marca. O Romero se rapidamente cobra. Outra vez Romerito. Desvia pela linha lateral. Arremesso favorecendo ao Palmeiras. É o primeiro tempo. Maracanã-Rio de Janeiro. Arremesso executado. Muito rápido. Nosso Tato. O Ape vai marcar o arremesso lateral. Ainda a favor do Palmeiras. Lá pela direita descendo o Palmeiras. Lateral cobrado. Subiu a zaga tricolor. Cortou. Na disputa de Romerito. A vantagem para o Assis. Trabalhando lá na defesa. Perdeu para Caçaba. Aí atado. Olha o Palmeiras pintando na boa. Pelo comando de ataque. Tentando o centro no avante. Rodinaldo. O time do Fluminense caiu a posse de bola. Mas não faz bom uso dela. Mariovaldo corta. Recupera pelo Palmeiras. Pintando bem no pedaço. Mal. Soltando. Trabalhando. Olha o Edu. Olha o Edu. Edson Souza. Por trás. Revalda. Por trás não bota. Você sabe. Empurrou. Por trás. O hábito muito atento. Agora sem nenhum problema. Lá está sendo ajeitada pelo Mal. Fizando o Fluminense toda armadinha. Mal se preparando para que o abraça inteirinho no seu ouvido. Se ouvir o goleirão Paulo Vitor. Partindo mal. Levanta. Olha lá. Na boca do forno. Zagueiro vinha que ali vinha. Era perigo. Bobiu a zaga tricolor. O Palmeiras insiste. Edu. E Eduardo toma ali a frente. Toma ali a bola. Chamou o goleiro. E Paulo Vitor. Tranquiliza. A defesa do Fluminense. A sua galera. Zero a zero. Oito minutos. Primeiro tempo. Maracanã. Grande clássico do futebol brasileiro. Al. Leomir. Entendeu, Leomir? O curajou. Ninguém se apresenta. Até que surgiu o Edson Souza para ele. Na zaga. Torres. Filho do Capeta. Lá no fundo. O Paredo Ato. Rola na ponta esquerda. Correu lá. Marcelo Henrique. Mas sem sucesso. Custou a cobertura de Março. A bola saiu pela linha lateral. Um dia de chuva no Rio de Janeiro. Mas mesmo assim, o torcedor tricolor pintou no pedaço. Olha que nós estamos começando a primavera. Lateral tricolor. Eduardo tem teminho no seu vinho. Nossa. Levanta na área. Subiu a zaga do Palmeiras. O Palmeiras desafoga. Edu vindo de trás. Procurou o centroavante Rodinaldo. Mas a zaga tricolor está atenta. Sai jogando com Torres. Opa. Pegaram por baixo ali o nosso Marcelo Henrique. Saque do Palmeiras. Não brinca em serviço. Cheio de vontade. O saque não foi lá e pediu o ataque do Fluminense. Eduardo ali pega firme. Não. Deixou para Romerito. Fica. Romerito está ali. Valvamero. Chevanta. Bola à área. Toninho cortou. Novamente Romerito recupera. Zaga do Palmeiras está atento. Bem. Centroavante Rodinaldo veio de trás do corpo. Alivia para Tato. Solta na direita para Gerson Cabo Sato. Romerito vai na marcação. Jássica Sato para. Espera a chegada de um companheiro. Rola para Adalberto. É o Palmeiras indo para o atalho. Rodinaldo. Atrapalhou o seu truco com a bola. Deu a chance. A defesa tributária. Olha o Washington. Casal Vítico funcionando. Assis Washington. Dentro da passada. É uma. Vem lá. Passado. O que é 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 o que é. E começou tudo muito. Olha Denise Lilembar. É, a torceira começou a pedir. Foi todo mundo correndo agora ali para trás do gol para ser cobrado a falta. Aí o pênalti aconteceu há 10 minutos exato. 10 minutos 30. Não há o que discutir. E no replay você pode conferir que não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. A gosta estava do jeito. Zagueirão foi lá. A gente não gosta do seu. Agora ele está no seu fim do interior, o Leomir. Não costuma perder, hein? Não costuma perder. O Leomir faz a estreia dele nessa Copa União, porque durante muito tempo ele ficou machucado, Leomir. Boa sorte para ele nessa cobrança de beira. Boa sorte. Tu lembrou bem. O árbitro da Ux, Renato Varsiglia. Bola colocada na marca exata. O goleirão Zete. Bom goleiro inteirinho do seu filho. Olha, corrente. Tomiza azul. Leomir. À direita do seu filho. Um bom momento para o Fluminense. Pênalti sofrido pelo Washington. O árbitro muito criterioso, observando a colocação exata dos jogadores. Vai autorizar a cobrança para Leomir. É um bom momento para o Fluminense. Autoriza, Leomir. É gol! Gol! Fluminense! Leomir. É tão bonito. Mulherão para o lado. Gola para o outro. Leomir. Fusão para o zero. 13 minutos. Nenhuma dúvida. Não, beleza? Não, foi um gol belíssimo. Comprensa de pênalti e ele já estreia marcando a torcida do Fluminense De Lira aqui no Maracanã. Leomir em Terim. Palmeiras na nova saída. 1 a 0. Descendo o Fluminense. Onde Leomir, número 8. Pênalti. Palmeiras, Eduardo, chegou ali. Dava ali para o panteiro direito. Tato. Bora para a linha de lado. Gerson, caçado para a cobrança. O arremesso da dor. Palmeiras, o corpo. Se aguarda a bola. Tota, tribula, Rodinaldo. Ainda Rodinaldo. Edson, sobe. Leomir. Fugindo. Quando ele é um bola, o Vitor. Você vai começar a trabalhar para começar outro ataque tribunal. 1 a 0, Fusão. Palmeiras. Ele é empaqueirando, Rodinaldo. Adolo, o Vitor. Já soltou, entregando para o Vitor. Capitão, tribula. Polo para o lado. Balanço para o outro. Eduardo. Voltando para o Capitão Vitor. Torros. Fluminense, o a 0. Temperatura subindo um pouquinho. 20 gramas. Eduardo estica fundo. Subiu bonito. Traga um tuninho pelo Palmeiras. Nato. Epa. Larga um brinqueseiro. Não refrescou. Tocou e mandou pela linha lateral. Mas o ar deu falta. Entendeu que a mercada do lado não foi na bola. Foi mais uma conversa. E vem o Palmeiras. Bola solta para o Toninho. Tragando para o Mauro. Agora sim, Toninho. Bateu em Assis. Não me falha, mas conserta a jogada. Eduardo trabalha. Assis. Chega por baixo. Corta, Toninho. Tato. Eduardo chegando sempre. 15 minutos. Rede Globo. A onda é... Copa União. De novo com você. Olha o Palmeiras. Marcelo Henrique chega para a marcação. Vai mal. Pelo meio mal. Ainda mal. Opa. Não houve nada. Não conseguiu. Fluminense mal. Estitula é bonita. Lá vai Marcelo Henrique. Aí chegou. Marcio. Pegaram o cartão aqui para o Palmeiras. Tranquilizão. Fluminense chega lá bem. A primeira tenta se organizar. Não é duvido de trás. Já não tem tudo o Fluminense. Passar. Toro. Super bonito para todos. Delmiro. No fundo. Trago mais dentro. Lá vai Dom Roberto. Confusão cheio de frecote. Dom Roberto. Para lá. Para cá. Trabalhou. Soltou. Vai de solção. Você não duvida. Que pena. Mas não bate. Já bate. Quase. 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 Não sei. Você estava lá de novo. Espera. Palmeiras volta. Vai dar um sombrio. O que ele faz? Olha só. Tá para lá de Alberto. Passou. De glória. Entendeu. Gerson. Rezão. Toninho. Rezão. Na direita. Procurando o jogo. Adalberto. Vá. Vá. Mas aí. O que ele falou? O que ele falou? Valeu o lance. Romero assentando. Centro. Lomerito. Anda para o alto. Romero. Opa. Aqui está. Marcio. O Paciço cometeu falta. Olha lá. O negócio é chamado cama, ligado? Renato Marciglia. É. Agora tranquilo. Olha o Edu. Ameaça não senta. O Souton encontrando para Mário Mauro. Mas o Marcelo Henrique. Acho que é isso. Calma. Marcelo Henrique. Chamada atenção. Que é conversa. Meu filho. O negócio é a bola. E a bola está em jogo. Aldo. Vantagem para Mauro. O curaco. Antecipação feita pelo Vecca. Olha o Palmeiras roubando por uma bota. Aldo acaba com uma festa. Washington. A defesa. Tranquilizou. Eduardo. Torres. Edson Souza. Vecca. Cana direita. Passão partindo. O Edson Souza preferiu transar a jogada com o Torres. Agora sim no ataque. Costa. Procura o Assis. Toca bonito. Até Edson Souza. Grande bola. Grande bola lá para o lado. Para a direita. Mas a chegada é o tempo de Mario Baldo. Tocando pela linha de fundo. É corda. A favor do Fluminense. Ponteirinho no seu vidro. Aldo. Está chegando o Eduardo. Saiu do lado da esquerda. Bateu na direita. Fica no jeito. Pode tocar ali no primeiro palco. O Osto está lá. O medalhão Osto. Está vendo Torres. Todo mundo na área. Autorizado, Eduardo. Fala no alto. Saiu o goleirão. Não está não. Bonito. Firme. Agora lançou sem olhar. Fluminense recupera com o Vica. Aldo. Partido. Eduardo pela direita. Aldo. Ainda Aldo. Chegando mais. Adiantou a bola. Aí aparece o Sagueiro. Capitão Márcio. Tocou pela linha de fundo. Você viu. Dá um alto para o seu tiro. O Olarão Zé. Chamando a atenção da sua defesa. Todo mundo tem que ficar atento. Eduardo na cobrança do Corpo. Bola na área. O Olarão está saindo. Ele é dele. O Olarão foi lá e olha. Sem problema. Já solta a bola. O que chegou e faz futebol. 20 minutos. Primeiro tempo. Maracanã, Rio de Janeiro. Fluminense e Palmeiras. Um grande clássico. Você tem um teirinho pela rede global. Ele não tinha chegado. Apareceu. Nossa, eu vi com o Sagueiro. O Zagueiro captando. Brincou em cerveja. Cheio de vontade. É mais ou menos ali. O Olarão Paulo Vitor está pedindo a barreira para o seu lado esquerdo. É mais ou menos ali pela... Pela meia-direita. A barreira vai ser formada na linha de frente da grande área. Mais um pouquinho pela meia-lua. O Olarão Paulo Vitor. O Berito. Costa. Saiu Costa. O Edu. O Edu é de conjeito, hein? Ali é de conjeito. Tu com força não dá. Você vai acompanhar a cobrança de Edu. Edu. Comjeito. Solou no Olimpa. Era para o Aldalberto. Ali apareceu. O Zagueiro Vick espanou. A bola para o alto. Ficando na área. Saltou todos. Porta mais alto. O Dato pega. Para quem? Para quem? Não está nos pernos. O Berão soltou na direita. Aí o Douglas começa novamente outro ataque nos Júlias. Depois toca a bola na sua defesa. Paulo. Vick. Paulo Vick. Tocada a bola para Edson Souza. Aí até Torres. Aleu Mio. Autor do gol do Fluminense. Cobrado muito bem uma penalidade máxima. Edson Souza inteirinho no seu Vick. Romero. Torres. Negador. Venteando a bola. Soltando para o ótimo. Vai o Fluminense cheio de vontade. Para a área. Procura o Casalvide. Para Assis. Um bom momento. Feu sobrou. Para Aldo. Grande. Grande defesa do Zé. Casalvide funcionando. Vem Denise. É. O Assis deu azar. Ele chegou um pouco atrasado. Perdeu o impulso. E não deu para ele chutar. Ele estava na cara do gol. Ia ser o segundo do Fluminense. Os senhores se lembram. Que no início desta transmissão. A gente disse que um grande goleiro. Zé. Um defesaço. O Fluminense acredita. O Fluminense estava bem do máximo. Colocando a bola. Lá vai. A bola solta. Até onde está colocado mal. Colocando o Fluminense. Colocando o Bonito Assis. Primeiras acreditando. Correndo atrás do prejuízo. Aí apareceu o Gerson Casalvide. Uma torta. Portugues. O Tatu teve que esforçar para alcançar. Que coisa. Chega de rusa. Outra vez. Fechando ali até onde está colocado o Sérgio. Março. Trabalhando com o Edu. Escorregou. Equilibrou-se novamente. Passa pelo Marcelo Henrique. Passa por Leomir. Está jogando. Primeiro jogo. Bom toque de bola do Tato. Storris. Volta para Paulo Vida. 24 primeiro tempo. Fluminense 1 a 0. Bouro de Leomir. Cobrando bonito. Está na verdade. Sérgio. Primeiro vem a zaga do momento. Antônico. Daí até Adalberto. Círculo central. Entendeu? Outra vez. Até onde está colocado o Fluminense. O Fluminense. O Fluminense. O Fluminense. tenta chegar. Isso no campo de defesa do Fluminense. Mauro. Contravantinho. Rodinaldo. Exemplo no Fluminense. O Fluminense. Meu filho. Volta. Volta. Você está bem inteirinho no seu vídeo aí. Aí é o Lopão. Também não era ali. Onde está o Juiz. Ali onde está ele. Agora. Colocada. Capitão. Março Cobro. Rodinaldo. Sérgio. Trouxe de Romerito. Tocou para Caçava. Pela direita. Palmeiras tenta chegar. A defesa do Fluminense. Na área. Rodinaldo. Limpa. Para Edu. Ajeita. Não está no jeito. Bateu. Bonito. Estava no jeito ali. Não conversou. Terceiro. 25 minutos. Primeiro tempo. Maracanã. É a Copa União. Grande clássico do futebol brasileiro. Fluminense 1. Palmeiras 0. Leomir. Colando. Leio de trás ali. Descobriu aqui na direita. Livre. 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 Vamos acompanhar essa saída do Fluminense através de Edson Souza. Aí o Assis. Aí o Viga toca. Marcelo Henrique. Descobriu o Tonico. Descobriu para Caçava. Ali é Adalberto. Lá vem o Palmeiras. A lição palmeirense batendo forte. Que o Palmeiras parte para o ataque. Levado por Tato. Tomando ali o Adalberto. Caçava. Cruzou. Olha a aérea. Edson Souza. Para Marcelo Henrique. E o Marcelo Henrique. Era Monoma. Deu certo. E o Romerito. Joga para o outro lado. O Romerito consegue. Bonito. Limpar. Levar o Fluminense. Grande craque. Olha o Austin. Procurou lá do outro lado o Assis. Casal 20 sempre funcionando. Cercado ali pelo Gerson Caçava. Chamou o Eduardo que veio de trás. Leomir que veio de trás também. Marada cruzada. Foi bloqueado ali pelo Adalberto. Caçava alivia. Tranquiliza. Zélio. Olha o Palmeiras. Se acompanhando pela rede Globo. De televisão. A descida do Palmeiras. Marada escorregadiva. Edu Maragô não ficou no pé. Desconseguiu soltar a bola. Aponta para Mauro pelo meio. Bom trabalho. Palmeiras procurando espaço. Para certa. Para tentar a bola. Edu Mauro. Palmeiras procurando para resolver tudo sozinho o Rondinaldo. Tentando. Segundo primeiro. Outra vez até Mauro. Agora perdeu o ano. Abre todos. Aí Aldo tranquiliza. Washington. Batido pelo sério. Não é gosto. Vamos que vamos. Uma passagem. Uma passagem. Por Márcio. Atreviado aí. Não é, Denise? Exatamente. O árbitro Renato Marcílio deu o cartão amarelo para o jogador número 2, Márcio. Foi uma falta muito feia ali no Washington. É o primeiro cartão amarelo do jogo, não é isso, Denise? Exatamente. Palmeiras. Perde para o Mazé. Primeiro cartão amarelo. Aquele ali não brincou, não. Vinga. Terindo o seu filho para a cabeça. A orientação. A orientação. Aqui chegou um pouquinho para o lado. Partiu. Olha a bola. Nada é. Ali o Márcio Espírito. Não teve jeito. Ela já tinha saído pela linha lateral, favorecendo ao Fluminense. lateral para o Eduardo. Balança o corpo, tem uma distância. Sacudiu a bola. Na área. E a zaga do Palmeiras aparece. A recuperação de posse de bola do Fluminense começando tudo através de Leomiro. da Vinga. E o capitão procura a Jô. Edson Sousa. É uma boa. Está chegando. Mateu, rasante. Maranhão entrou o seu voo, voltou. Marcelo Henrique tem apenas 17 anos e essa é a segunda vez que ele está jogando em um time de profissionais. Marcelo Henrique, que recebe menos do que um salário mínimo, faz o segundo gol do Fluminense. Maranhão, bonito o tricolado, bola na frente, 2 a 0, primeiro Leomir, número 8 de um pênalti, segundo Marcelo Henrique, número 11, depois de uma grande confusão, dentro da área do Palmeiras, quando não subiu lá no arco, teve jeito. Fusão bem na parada. 2 a 0. Mario Balta, na primeira temporada saída vai ter a par de novo. Para a esquerda, como o Malco, ele cruzou na área. Será dado. Toto. 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 Trinta minutos. Primeiro tempo. Rede Globo. A onda é Copa União. Toto. 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 Ei Paulo Vitor. MHS, mesmo jogo, o Fluminense. Peca. Torres. Poxa. Perdeu, Preno. Aí até. Di com força. Olha a bola desfiada, que perigo. Bateu no Torres e quase matava o goleirão do Paulo Vitor. A galera tricolou, levou um susto nessa, hein, Denise? É, mas o Paulo Vitor, o goleiro do Fluminense, estava atento para essa. Ele viu que passou fora. Vamos lá, Mauro. Puto time do Palmeira lá na hora, você vai ver já. Atenção, Mauro. O meu meio cobreu, o meu bonito. Voltou para Mauro, sentou o Marcelo Henrique. Pua na intermediária. Palmeiras pintando, Mariovaldo. Esplêndida passagem. Caminhando, vem o jogador Toninho. Espeio, bonito, Márcio. Consertou a jogada Mariovaldo. Mas está tudo fora de foco no Portugal. O Paulo Vitor não tem nenhum desempenho. Soltando para Torres. Quanto é impresso, o Fluminense ganha por 2 a 0. No primeiro tempo, na sua casa, o Maracanã no Rio. Perante a sua torcida. Vai agora. Através de Edson Souza. Ainda Edson Souza. Enfiada para Eduardo. A abertura vai ser feita através do Henrique. A abertura vai ser feita através do Henrique. O Fluminense contra o Fluminense. Armando Toninho. Caçapa. Adalberto. Bonita a bola. E não domina a bola. Aldo conserta o Fluminense. Foz para o Cisna Carambola. Ficou de graça. Olha o Palmeiras. Pintando. Edu. Ajeitou. Ficou na boa. Derrubado. Por trás. Por trás. Mas você viu o Teirinho. Chegou ali. O nosso Edson Souza. E arrepiou, Denise. Ali é perigo. E o árbitro Renato não está deixando passar nenhuma. Está marcando todas as faltas. De olho. A falta é uma posição muito privilegiada. Para quem sabe bater de com força. E também para quem sabe bater de com jeito. O Dr. Paulo Vitor. O Dr. Paulo Vitor. Vai pedir todo o Dr. Navarro. Ajeitando agora. Está meio louco. Olha. Está vendo. Teirinho aí. Como assim. Tranquilado. É o sério. De com jeito. Edu de com jeito. Agora bem ali. O Mario Rom. Que é de com força. O árbitro. A barreira tem que estar na posição certa. Dali. Ela está marcando o pênalti. Um pouquinho mais para trás. Conforme você está vendo ali. Edson Souza catimou. Vamos acompanhar com muita atenção. Esta cobrança de falta a favor do Palmeiras. Célio. De com jeito. Paulo Vitor. Bonito. Paulo Vitor. Goleirão. Tudo isso, né? Com força de com jeito. Foi de com jeito. Paulo Vitor lá. Antes da cobrança do quadro com ele. Mauro se preparando para trás. 2 a 0 foi isso. Mauro. Na área. Olha quem estava na Washington. Se ele pega. Pega fraco. Eu me cobre. Assiste Palmeiras. Boa bola. Tato. Pra lá. Pra cá. Ficou bonito. Mário Valdo. Paulo Vitor saiu. Quem consertou tudo. Acabou com uma festa. Foi vica. Badeira dada. Tiro de meta. O Arthur também aponta para um tiro de meta. Pena se livrou-se de uma boa. 35 minutos. Primeiro tempo, Maracanã. Topo União. Fluminense 2. Leomir de pênalti. Marcelo Henrique. Zero para o Palmeiras. Um... Vitor. Coloca em jogo. Vica. Andou bem. Adalberto, pegou, falta de pico. O Carreira não pegou, pegou, mas o Renato Marciglia nem começou, né, Denise? Marcou a falta. Ele tá de olho em tudo, né, César? Tá de olho, porque se não ficar de olho, falta ele na geladeira, né? Tem que marcar certinho, mas na distância, na Bahia, bola dando ajeitada pelo Mariovaldo que pega firme, pelo Março que pega firme, pode ser, com muita força, pode dar a mão a jogadinha, pode dar a mão a jogadinha. Vamos aguardar. Barreira orientada, parece definido. Na Bahia, Mariovaldo, martiu, bateu na barreira. Sobrou para o Célio, manda para a área. Todo time do Palmeiras da Bahia. Todo mundo fazendo o formio necessário, ó. Defesa do Palmeiras, na Bahia. Aí a galera compareceu, a galera no trecolou, que é imunido. Isso aí, grande jogo. Grátis. O jogo não fica monótono. Prende sempre a sua atenção, meu caro, não tenho expectativa. O Palmeiras se vindo, a gente acompanhando. Dois, filho da vida. Bom trabalho de Edson Souza. Procurou e encontrou o Riberito, mas Gerson caçava. O Riberito recupera, mas não ficou. Não ficou com a bola, não teve bastante. A bola ficou grudadinha no seu vizinho, olha essa outra lateral. O Palmeiras continua a peça. Gerson caçava. Ah, do outro lado, até onde está colocada a Riberito. Célio. Ainda Célio. Soltando para o capitão, que é Márcio. Bolando para Mauro. Fora de foco ali, está Rodinaldo. Cortou dentro do Rio, Riberto. A6. Torres. Eduardo, cantou dominar, não conseguiu. Ficou pra tarde. Primeira. Olha o toque de Edu. Procura jogo, Palmeiras. Sério. Rodinaldo. Contra a Vica. Vica. Deu sorte nessa, mas a vantagem do Palmeiras que segue atacando. Vamos lá. Rompeu contra o Leomir. Atirou, bateu em Leomir de novo. Voltou pro Mauro. Cruzou, bateu em Leomir. Vica. E chegou o Thomas. Porque o Rodinaldo estava ali. Prontinho, prontinho. Pra queimar o goleirão Paulo Vitor. Palmeiras ganhou o Cora. 38 o primeiro tempo. Ficou 2 a 0. Contra o Palmeiras. Moro no Cora. No primeiro Cora. Chegou Edson Souza. Caiu o Adalberto. Aldo, o Rubirido. Não pode. Vale a bola. Cartãozinho, hein? Está com o corpo estendido no chão. Está com o corpo estendido. É o Adalberto. Denise, é o Adalberto. É o número 8 do Palmeiras. Continua caindo na área. Agora que o juiz paralisou a partida. E os passagistas estão entrando em campo. Paulo Vitor ajudando. Foi o Adalberto. Foi naquele lance de disputa com o Edson Souza. Sim, tinha de cair. O corpo estendido no chão. Rápido. Verificando, observando o atendido. Desculpa tudo bem. É o peito ali. Puxa esquerda do jogador Palmeiras. E aí, sempre aquela pomadinha milagrosa. Passa, resolve todos os problemas. 40 minutos. Primeiro tempo. Rede Globo. A onda é... Copa União. Cobrança de falda. Olha o Fluminense pintando. Dá uma merda. Tira um morro. Proque final. O Dudu. E... O Sinal, o Sinal Aramir. A gente deu muito pior. O Berito foi na cobertura. A bola saiu para lá dentro. Arremesso pertencendo ao Palmeiras. Célio. Toninho. Tato. Caçapa. O Berito. Vantagem para o Palmeiras. Começando com Gerson Caçapa. A Célio. Toninho Nazário. Pouco mais atrás até onde está colocado o Márcio. Apertado pelo Washington. Livrou-se dele. Passou pelo assist também. Sofreu falta, mas levou vontade. Olha o Toninho. Jogou entregando para o Edu. Atropelado por ele. Aproveitou a viagem. Não, o Tunger. A bola tem que estar paradinha. A bola rolando no Palmeiras. Não consegue colocar ele. Caçapa. Célio. O Tato. O Tato. Lá pelo outro lado do Ninho. Inteirinho do seu filho. Palmeiras chega. Edu. A bola pela linha. 41. Faltando 4 para terminar o primeiro tempo. 2 para o Fluminense. Leomir. Leomir de pênalti. Marcelo Henrique. 0 para o Palmeiras. Paulo Vítor na cobrança do tiro do Neto. Um grande toque. O que é que ele quer trabalhar? Mas ali aparece ele. Olha. Aldo recupera pelo começo. Célio apanha pelo Palmeiras. Toma. Tato. Aponta para meio. Abriu bonito na ponta esquerda. Inteirinho do seu vídeo mal. Para cima de Aldo. Pegou. Bateu. Retoma. Paulo Vítor estava espertíssimo de olho. Deu apenas a saída de bola pela linha. Paulo Vítor. Para a cobrança do tiro de meta. Teirinho do seu filho. O Herói do Fluminense. De autorização para ajeitar a bola. Abriu. Tiro de meta para o Fluminense. Washington. Edson Souza. Olha assim. O Casal Vítor vai funcionar de novo. Ele preferiu tocar para a Boberita. Marcado pelo Caçapa. Mandou na área. Olha o Washington. Tocou na área. O Herói foi. Se foi ou não foi. Ih. Marcio e Marcio. O Fluminense volta. Boberita. Caçapa do Mano. Ficou para o Eduardo. Para Edson Souza. Bateu forte. A bola subiu. Fala no jeito. 43. Primeiro tempo. Faltando dois para terminar. Clusão bem. Clusão 2 a 0. A bola importante do Fluminense na Copa do Mano. Pelo menos nesses primeiros 45 minutos. Zé. Marcio. Edu. Bateu Washington. Caruacis. Célio no grande seco. Palmeiras tentando chegar no ataque. Olha para Gerson Caçapa. Bonito. O Romerito subiu. Cortou pelo Fluminense. Eduardo. Romerito. Romerito. Ainda Romerito. E o sorte do Palmeiras. Por sério. O Romerito. Sai jogando. Mas fez bobagem. Edson Souza agradeceu pelo Fluminense. Abriu na direita. Fusão bem. Marcelo Henrique. Bonita bola para a aula. Grande corte. Do jeito. Marcelo Henrique. Olha o Fluminense. Ele levantou na área. Agora mostra. Cuscou no alto. Eduardo pode pegar. Leomir também. Eduardo é quem chega. Ameaça cruzada na primeira. Refuga na segunda. Manda na área. Um. Passa. Passa. Eita. Embaixo. O Fluminense insiste. Olha Torres. Alta. O Fluminense aproveitou a viagem. E aí, Denise. Perguntou. Olha. Qual a falta? Ele viu que o Fluminense estava embalado toda hora ali na área. Não deu outra. Foi lá e fez a falta. 45. Tempo regulamentário esgotado. Tempo apenas para a cobrança desta falta. O Fluminense tem bons pegadores ali. A gente bate firme. O Fluminense pedindo a formação da barreira. Está nervoso. O Eduardo pega firme. Ele ouve também bate firme. A primeira. Prontinho. A metada pelo ar. Você diz na gíria. Comedor de chu. O Eduardo come chu. Está de muito forte. Vamos acompanhar esta cobrança de falta pelo Fluminense. Leomir. Chuta a defesa do Fluminense. Em cima dele. Ele já consultou o seu cronômetro. Termina o primeiro tempo. Fluminense 2. Primeiro a zero. E com você, Denise Lillenbao. Marcelo Henrique, autor do segundo gol do Fluminense. Até consegui fazer um gol que foi muito importante para mim. Esse foi o sentido dele, Marcelo Henrique. Estou tranquilo com você. Você está estranhando. Eu jogava o segundo gol do Fluminense. Uma partida tão importante. Graças a Deus. Estou muito tranquilo. Hoje, todos meus companheiros. Consegui fazer um gol que foi muito importante. Encerrado o primeiro tempo no Maracanã. Fluminense 2. Leomir, número 8, cobrando o pênalti. Marcelo Henrique, número 11. Aproveitando-se de uma grande confusão na defesa do Palmeiras. 2 para o Fluminense. 0 para o Palmeiras. Já, já, a gente volta. No segundo tempo deste grande clássico do futebol brasileiro. Rede Globo. A onda é Copa União. 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 Fluminense. A onda é Copa União. 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 É Copa União. A onda é Copa União. A onda é Copa União. Aerton é Copa União. E o Veri契 pro Veri契 até o Lázaro Paz. Ação é Copa União. for deemorar o evangelho. O Caçapa, Tato de primeira para Edu. E a chegada era do Torres. Fluminense muito bem no sistema defensivo. Dança do Caçapa, Adalberto e Edu. Sai bem, Edu. Mais velocidade para Adalberto, vai entrando. Já ficou sem ângulo, assim mesmo fez o cruzamento. A chegada de Paulo Vitor. Providencial, porque já entrava por ali o rodinal do comandante de ataque. Você confere agora no replay. Neste domingo, muitas emoções estão reservadas para você aqui na Globo. Às 10h30, direto da Espanha. Grande prêmio de Fórmula 1. Às 13h, direto de Goiânia, campeonato mundial de motociclismo. E às 17h, futebol, é a Copa União. Tudo isso aqui na Globo. Marca de 5 minutos do segundo tempo, Maragana ao vivo para você. Vitória parcial do Fluminense, 2 tentos a 0 em cima do Palmeiras. Palmeiras, que não mudou muito taticamente, não, nesse segundo tempo. O Andemar Carabina não mexeu na equipe. O Fluminense é uma equipe bem postada. Ele vai ter que correr muito na equipe do Palmeiras. Setato, Edu, de primeira para o Adalberto. Toque muito bom para o Mauro. Vai chegando, bateu. Grande defesa de Paulo Vitor. Paulo Vitor tranquilo. Dá para sentir que o goleiro do Fluminense hoje está com a bola toda. Foi, inclusive, com muita simplicidade, acompanhando o play. Muita simplicidade, segurança. Tocou para fora. É o segundo escanteio desse segundo tempo, favorecendo a equipe do Palmeiras. Inclusive, se vocês conferem a marca de escanteio. Comprança de Mauro. Cabeça lá do Adalberto. O Cima, fora, tiro de meta para a equipe do Fluminense. Rede Globo. A onda é Copa União. O Fluminense não tem pressa. Vecendo por 2 a 0. A equipe do Palmeiras parece que conformada com o resultado. Ninguém reclamando. E o Renato Marcigla deixando a coisa acontecer. Aí levantamento de Paulo Vitor. Adalberto. Este é Torres. Lançamento em profundidade. Por ali, tranquilo Márcio, que é o capitão do Palmeiras. Ele e Célio. Edu devolvendo de qualquer maneira para o Célio. Célio revelado no 15 de Jaú. Disputou um campeonato paulista pela portuguesa. E também foi adquirido para esta Copa União. Adalberto. Márcio tem lá na esquerda o Toninho. Jogo curto com Adalberto. E aí vem o meio do Palmeiras. Acossado pelo Washington. A falta. Quanto no Mineirão, pela Copa União, o Cruzeiro faz 1 a 0 frente à equipe do Bahia. E a informação que chega aqui é que Douglas, médio e volante do Cruzeiro, é o autor do gol. Este é Márcio. Ele com o Edu. Dois jogadores. O Fluminense em cima. Chegada do Eduardo. Eduardo que não entra. Para perder. Perdeu uma dividida até agora a lateral esquerda da equipe do Fluminense. Caçapa no lateral. Curtinho para Tato. Com o Edu. E olha a confusão. Cinco jogadores disputando o lance. Caçapa vai em socorro do Edu. E agora sem bola. É atingido pelo João Santos. E a falta é marcada. O jogo deve melhorar muito se o Palmeiras conseguir fazer um gol. Nós estamos aí com 8 minutos. O Fluminense vai vencendo por 2 a 0. Você pode ter muito mais emoção a partir desse lance. O levantamento do Tato. A bola cruza. Toda a extensão é Mauro de primeiro. A bola bate na trave. O Rodinaldo não teve capacidade para conferir. Demorou muito o centroavante. O Paulo Vitor chegou ali. Tranquilizou a coisa. Olha aí o replay. Aí vem o Palmeiras. Leomir. Ele e o Washington. Lançamento em profundidade para o Marcelo. E a posição irregular anotada. Parece que agora o Palmeiras tem pressa. Aí vem Edu. Tato. Do lateral deve ser do Fluminense. O Tato tentava a infiltração do Caçapa. Jogou errado. Toninho. Deixa a bola com o Eduardo. Agora sim o Renato chama. O Renato Juiz. Chama a atenção do Eduardo. Do lateral esquerdo para que ele. Faça rápido a cobrança do lateral. E deu a reversão. É claro. Ele demora a cobrança do lateral. Fica caracterizado como uma cera. O juiz. Aplica aí. Todo o regulamento. Tato. Atrás para Caçapa. No meio com o Sérgio. O Sérgio que definitivamente não é homem de amação. Vamos perceber ao longo do jogo que ele só bloqueou. Por isso o meio de campo do Palmeiras é Capenga. Aí vem Tato. De primeira para Caçapa. Bom momento para a equipe de São Paulo. O cruzamento. Paulo Vitor na bola. Edu com ele. Tranquilo o goleiro do Fluminense. 10 minutos. Primeiro tempo aqui em Maracanã. Fluminense 2. Palmeiras 0. Rede Globo. A onda é Copa União. A onda é Copa União. Desce o Fluminense Aldo. Lançamento para Marcelo. Posição regular. Pode bater. Atirou. Defesa do sete. A bola ainda era do Fluminense. Mas o juiz já marcava a falta do Marcelo Henrique em cima do goleiro. O rebote curto. Você acompanha aí no replay. Marcelo tentava colocar a bola de volta para a grande área. Mas o juiz acabou marcando a falta em cima do goleiro do Palmeiras. Aí vem o Palmeiras com o Mauro, o ponteiro esquerdo. Fecha com o Adalberto. De novo o Mauro. Quatro jogadores do Fluminense cercando. Edu. Perdeu a bola para o Roberto. Ele e Marcelo Henrique. O juiz acaba marcando ali o toque de mão do Edu. Zagueiro central, Vica, capitão da equipe do Fluminense. Essa é a jogada ensaiada no Fluminense. O levantamento sempre procurando o Washington. Passinho autorizado. Leomir. Descida de Aldo. E o corte do Tuninho. Ele e Mauro. Aí vem o Palmeiras. 2 a 0 o Fluminense aqui no Maracanã. Edu em velocidade. Acompanhado por João Santos. Sai dele, mas encontra o Vica. Não consegue escapar do Vica. E o juiz acaba marcando a falta do Vica. Uma falta perigosa. Em cima quase. Vica acaba levando o cartão. Aí reclama muito. No meio metro da entrada da grande área. E o técnico Valdemar Carabina do Palmeiras muito nervoso no banco. Tem que ficar 13 minutos do segundo tempo. Sua equipe vai perdendo por 2 a 0. Aí o Valdemar Carabina. Vesticulando bastante. E o Mauro faz o levantamento desta falta ali pelo setor esquerdo de ataque do Palmeiras. Falta muito perigosa. Todo o time do Fluminense na área. Agora sim autorizado o Mauro. Levantou. Muito mal. Acabou chutando a bola em cima do Vica. Coloca para fora. Escanteio. Lá na ponta esquerda. E o Fluminense. O time formato por jogadores experientes. Aproveita o momento. Para matar o tempo. Não é Denise? É tranquilo o Fluminense. Vencendo por 2 a 0. E agora o técnico Carabina muito tranquilo no banco também. O jeito é esperar e fazer essa acera para terminar com essa vitória. É isso aí. Pelo menos um minuto. A equipe consegue matar nesse lance. O jogador Aldo foi atendido rapidinho. O juiz pediu para sair. Ele tomou um gole d'água e voltou rapidinho. E agora sim a cobrança de escanteio. Lá no setor esquerdo, Mauro faz o levantamento. Toninho, zagueiro do Palmeiras na grande área. Aí vem bola. Corte de Romerito. O juiz marca a falta de quem? A falta do Marcelo. Um tranco com o corpo. Já cobrada pelo Palmeiras. No meio da rua, o Mário Valdo descalibrado. Estraga toda a jogada de ataque do Palmeiras. Aí está o Aldo tomando o resto daquela água que ele não tomou. Marca de 14 minutos, segundo tempo. Fluminense 2, Palmeiras 0 aqui no Maracanã. Rede Globo. A onda é com a União. Levantamento de Vico, Washington. Instrução com falta do zagueiro Márcio. O Palmeiras é interessado na vitória, faz a falta e o Márcio ainda chuta a bola para a frente. Está colaborando com o adversário. Leomir na cobrança. Leomir na cobrança. O Palmeiras realmente precisava mexer nesse meio de campo. Os jogadores precisavam tocar mais a bola rapidamente. Ter um jogador de mais criatividade para poder virar. Esse tipo de marcação. Aí vai Washington. Lá embaixo na direita para o Aldo. Bom momento do Flú. A João Santos. Cruzamento da bola. Bate no Célio. Vai sobrar de novo para o jogador Fluminense. Atrás para o Aldo. Sai bonito do Célio. E o Renato Marcilia diz que não aconteceu nada. A galera pega no pé do Juiz Gaúcho. Parece que realmente houve um tranco em cima do jogador Fluminense. Aí vê o Palmeiras com o duro. Agora ele compensou. Romerito lançamento para Washington. Ele marcha e bateu direto. O Célio não deu o rebote. Acompanha aí no replay. Grande defesa do Célio. Na sapa. A Alberto e a galera do Fluminense parece que acorda agora no Maracanã. Aí vai Mauro. O Meridio em cima. Sai bem Mauro. Não tem para quem passar. Agora sim descobriu. O Adalberto pelo setor esquerdo. Cruzamento para ninguém. Ela passa por cima do gol. Mais um tiro de meta para a equipe do Fluminense. 17. Segundo tempo. Maracanã. Fluminense 2. Palmeiras 0. Nelson Piquet pode ser tricampeão mundial. Acompanhe pela Globo nesse domingo com o Galvão Bueno e Reginaldo Leme direto da Espanha. Mais uma prova de Fórmula 1. Sem pressa nenhuma da equipe do Fluminense. Sem pressa nenhuma da equipe do Fluminense. O Edu vem buscar jogo. Tentar armar a equipe do Palmeiras. Sai jogando com o Caçapa. Rodinaldo. 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 E o Mir descobre o Washington. E ele Aldo. Vai ao lateral do Fluminense como se for a ponteiro direito. Em velocidade acossado por Toninho. Não consegue sair do Toninho. Ninguém do Fluminense apareceu. Para receber a bola chega tranquila para o Zé. E aí no detalhe o goleiro do Palmeiras. Ele e Célio. Tudo de novo aqui pela direita com Gerson Caçapa. Lançamento em profundidade para Rodinaldo. O Torres sem trabalho nenhum. Recua para Paulo Vitor. Edson Souza. O Washington de novo. Edson Souza. Lá na direita com o Washington. A equipe do Fluminense é uma equipe que mexe muito. Ninguém guarda a posição. Normalmente fica difícil marcar esta equipe. A bola vem até o Eduardo. João Santos. Toca precipitado com o Eduardo. A bola acaba saindo a lateral Palmeiras. E o técnico Valdemar Carabira vai mexer no time. Vai entrar o número 15 Júnior no lugar do número 8. O Adalberto. Aí o Júnior, número 15, foi titular a temporada passada todinha na equipe do Palmeiras. O Júnior que faz o que o Romerito faz na equipe do Fluminense. Jogou no Palmeiras aí, no detalhe, o Júnior já assinou a súmula. O Júnior que jogou no Campeonato Paulista com a 7, mas ajudava muito no meio do campo. Tem velocidade. Vamos ver. Está pronto, João? Bem. Jogar um pouco mais à frente, para encostar mais com o Rodinado. Para procurar. Jogar nas ficholas. Procurar rodar também, que a equipe está dando muito espaço, principalmente no setor de meio. Aí, aí. Carreiro Júnior. É o que a gente dizia no início desse segundo tempo. Botava velocidade e criatividade no meio de campo do Palmeiras. Aí vem o Fluminense. E o meio, lançamento de primeira para Aldo. Chega Marcelo e toma. Ele e Aldo. Mareuvaldo em cima do lance. O toque do jogador do Palmeiras, lateral Fluminense. O levantamento do João Santos. Procura do Washington. Sete e tranquilo. Com as mãos para Edu. Nada, Alberto. Esse jogador deve sair. Esse que está com a bola. O Adalberto, o jogador, veio do Paraná. Caçapa e Tato. O Tato, que era a grande esperança do Palmeiras, não conseguiu explodir no jogo. E a falta. Ela está muito reclamada ali pelo Edson Souza, pelo Torres. É o tipo da falta que sempre é marcada como uma... A equipe está em vantagem no marcador. Mas saindo o Adalberto. O Júlio, a camisa 15, aparecendo aí no seu vídeo. Deve dar mais agressividade à equipe. O Mauro e o Vitor, que orientou a barreira. Muita distância. Mas o Mauro vai tentar direto. O Mauro que bate muito forte, o poteiro esquerdo do Palmeiras. Vai autorizado. Morreu o Mauro. O Mauro acaba saindo. Mauro está por cima. Tiro direto para a equipe do Fluminense. Rede Globo. A ONU. Copa da União. E aí fica. Combrança do tiro de meta. O Aston sempre levando vantagem com seus metro e noventa. A bola espirrada acaba sobrando para a caçapa. Ele, Júnior, pegando na bola pela primeira vez. A meio com o Célio. Mauro em cima dele. Edson Souza. Bom lançamento para Mário Valdo. Lá no setor esquerdo. É o lateral do Palmeiras. Saiu o cruzamento. Grande defesa do Paulo Vitor. Na chegada do Edu. Aí vem o Fluminense e Romerito. Com velocidade. Célio no carrinho. A bola ainda é do Washington. De novo o Romerito. Corte do Toninho. Júnior. Caçapa em cima dele. O Edson Souza. Washington. Recuperação do Fluminense. Em velocidade com o Romerito. Marcelo Henrique acabou se adiantando muito. A bola fica tranquila para Mário Valdo. Ele e Mauro. Mário Valdo. Do meio para Edu. De novo o Mauro. Pode sair cruzamento. Tem Edu a seu lado. Vai Edu. Saiu de Leomira e recebeu a falta. Leomira acabou atingindo o tonozeiro direito do Edu. Está aí. Vai receber também o cartão amarelo. Esse já é o terceiro que o árbitro Renato Marcílio deu nesse jogo. Perfeitamente, Denise. Alamácio. Zagueiro do Palmeiras. Mauro. Marivaldo. Um dos três deve fazer a cobrança. E deve ser a jogada ensaiada. O juiz contará os dez passos. Barreira do Fluminense sendo formada. O levantamento é de Mário Valdo. Deve procurar o Célio ou o Edu. A cobrança. Tiro direto. Forte. Bola para fora. Tiro de meta Fluminense. E o Edu cai ali ao lado do Paulo Vitor. Cade a presença no departamento médico do Palmeiras. Ele, pelo menos agora, aí está. O massagista do Palmeiras. Dando seu atendimento, o Edu. Pelo jeito, não deve ter mais condição de jogo. Isso tudo na marca de 25 do segundo tempo. O Fluminense vai faturando 2 a 0 a equipe do Palmeiras. E no Pacaembu, o São Paulo faz o seu terceiro gol em cima do Santa Cruz. São Paulo, portanto, 3 a 0. Aí, Romerito. Grande lançamento para Eduardo. Ele marcha em cima. Cruzamento de primeira. Defesa tranquila do sete. O Palmeiras acaba apopiando na marcação. E o Eduardo faz muito bem as vezes de ponteiro esquerdo. Aí, o Célio. Ele e Mauro. Tem o Marivaldo descendo. Fez o lançamento. De novo, Mauro. Toque para Rodinaldo. Também não apareceu no jogo ainda o comandante de ataque do Palmeiras. Mauro. O Júnior. O Miriam cercado ali pelo Mauro, pelo Rodinaldo. Sai bonito do lance. Ele e Edson Souza. Aí vem o Fluminense em velocidade. Negócio está na frente. Soldado Romerito. Logo atrás, o Aldo. Aldo Romerito. Lá embaixo, o Aldo. Olha o cruzamento. O Aldo batendo muito forte na bola. Ele tinha o Washington. Ele tinha o Marcelo Henrique. Todo mundo reclamando para o companheiro Alba. Sete. O jogo curto com o Março. E o Edu continua mancando em campo. O jogador Edu não está conferindo aí. Tem que pedir para sair. A equipe perde o jogo por 2 a 0. Não adianta nada o jogador ficar pela metade. Aí está Edu. O Célio, o Márcio. Pelo menos, realmente, encontra muita dificuldade para entrar no sistema defensivo do Fluminense. Aí Edu. E o Fluminense e o Leomir. Lançamento longo. O Edson Souza. Ele e Caçapa. Lançamento para o Washington. Nada disso valia. O Justimiano Goulart já marcava a prisão irregular do Washington. É que o Edson Souza acabou telegrafando o passe. O Washington entrou na dedo. Olímpico, Porto Alegre. Agora é a vez do Grêmio. O Grêmio faz 1 a 0 em cima do Vasco. É a Copa União rolando por vários estados do país. Lateral esquerdo, Mário Valdo. Fez a finta. Cruzamento para Edu. Melhor Torres. A sobra é de Caçapa. Ele e Célio. De novo, Mário Valdo. Mauro. Cruzamento rasteiro, fraco. Bem o Vica. Já era marcada a posição irregular do Tato. Está aí o Renato Massiga. Impedimento do Tato. Conter o direito da equipe do Palmeiras. Aliás, a grande esperança da torcida do Palmeiras para o jogo de hoje. E que ficou escondido no jogo. Neutralizada é pelo lateral esquerdo do Eduardo. Grande lateral do Fluminense. 29 minutos, Maracanã. Fluminense 2, Palmeiras 0. Rede Globo. A onda é Copa União. O Márcio fazia o domínio. Era o último homem junto com o Edson Souza. O Edu. A espirrada. Romerite e Gerson Caçapa. Lateral Palmeiras já cobrado. Márcio. Célio. Ele Caçapa. Tato. O Edu. Consegue fazer o giro. A bola não chega até o Júnior. Sai tranquilo o Vica. E aí vai Romerito. Ele marcha o Vica. Correndo ao seu lado para receber. Romerito demorou muito. Assim mesmo fez o lançamento. E aí para o Edson Souza o cruzamento para Vica. Márcio. Chegada providencial. O juiz já marcava o empurrão. No central do Palmeiras. No central do Fluminense no central do Palmeiras. O Vica. Todo mundo sabe. Começou na ferroviária de Araraquara. Aí vem Edu. Não sai. Não passa pelo Leomir. O Leomir. O Leomir. O segundo erro consecutivo. Duas vezes não consegue finalizar o passe. Aí vai Mauro. Em cima dele Aldo. Agora sim saiu o cruzamento. Tranquilo Paulo Vitor. Leomir. Grande lançamento para o Washington. Se fizer a fita pode complicar. O torcido no Fluminense perde a falta. O juiz disse que a jogada foi de corpo. Foi jogada normal. E agora é a vez do Palmeiras com Mauro. Edu. Edu parece que melhorou do tornozelo. Não manca mais o número 10 do Palmeiras. Tá. Tu tem caçapa na direita. Passamento do Tato. A bola bate no Leomir. A sobra é de caçapa. E o Torres conseguiu furar. A sorte é que o Rodinaldo não estava aceso no jogo. O Fluminense com o Eduardo. Washington. Ele passa. Passou com vontade. A sobra é de Eduardo. Vai o Fluminense. Pode sair o cruzamento. Assim, Edson Souza lá na direita. Tem Aldo passando para receber. Referiu o tiro direto com a perna esquerda. Ainda Edson Souza. Toninho em cima dele. O cruzamento. O Romerito. O Washington. A intenção foi boa. A intenção foi boa. Mas a sobra ainda é do Fluminense. Edson Souza. O levantamento. Sete. A cabeça do Marcelo Henrique. 5'6. Pode sair o terceiro do Fluminense. Acompanhe aí no replay. E o B. Falta do tato. 33 minutos. Segundo tempo. Maracanã. Fluminense 2. Palmeira 0. É a Copa União com você aqui pela Globo. O Eduardo levantamento para Marcelo. Dois jogadores que você vê aí. Do Fluminense impedido. O Marcelo Henrique lá na direita. E o Washington aqui no comando do ataque. Aí vem Célio. E Mauro. Edu de primeira para Mauro. Bola muito mais para a zaga do Fluminense. O corte foi do Vica. De novo Mauro. Errou a Vica. Mauro quis inventar. E bola é do Fluminense de novo. Marcelo Henrique. Para trás. Jogando com o Aldo. E ele com o Paulo Vitor. Marcelo Henrique. 17 anos. Jogador que não passou nem pelas equipes de júnior do Fluminense. Direto do juvenil. Para o profissional. Grande promessa do Fluminense. Zé Luiz Carboni confia muito nesse garoto. Inclusive declarou que é Botafogo. O ídolo dele é o Marinho do Bangu. Edu. Para trás. Mário Valdo. O levantamento do Márcio. Bom para o Rodinaldo. Demora muito o Balmeiras. Edu de novo com o Mauro. Enquanto isso a defesa do Fluminense se posiciona. E fica difícil para o Balmeiras. Júnior. Rodinaldo. Para trás para Edu. Tiro de primeira. Seu juiz já marcava a posição irregular do jogador Tato. Carbone. Pelo que você conhece do Fluminense. Pelo que ele está jogando. Está difícil para o Balmeiras empatar. Eu acho que nós estamos aproveitando, vamos dizer assim, os contra-ataques. Mas o Balmeiras sempre é um time perigoso. Temos que tomar cuidado. Mas aproveitar melhor os contra-ataques. E Zé Luiz Carboni sabe tudo de bola. Jogou na Internacional de Porto Alegre. Jogou no Botafogo. Jogou no São Paulo. Jogou na Ponte Preta. Jogou no Nacional de São Paulo. Grande figura. Este é Torres. Filho do Capitão. Carlos Alberto Torres da Copa de 70. Inclusive o Piotico, idêntico ao pai. Está provando que tem a bola do pai. Comerito. Rica. E este é Edson Souza. Errado do Miriam de Caçapa. Este Gerson Caçapa, que aliás faz muita falta no meio de campo do Palmeiras. Ele que é o médio volante. Com a expulsão do Diogo. Teve que assumir a lateral direita. Por consequência, a equipe do Palmeiras é uma equipe aplagada no meio de campo. Aí vai o Fluminense com o Eduardo. Em cima dele o Célio. Sai para o mito do Célio. Mas acaba recebendo a falta marcada pelo Renato Massigli. 36 minutos, segundo tempo, Maracanã. Fluminense 2, Palmeiras 0. Essa era a falta. Deve ficar com o Leomir. Esse é Zete orientando apenas o Tato, né? Que faz a proteção. Está aí o Tato. Levantamento de Leomir. Procurava o Washington. Corte do Março. Sobra do Caçapa. É aí que o Palmeiras tem que fazer a ligação rápida. Não consegue. Lançamento para Tato. Em velocidade, como se for comandante de ataque. Boa bola para o Rodinaldo. Para Mauro lá embaixo. Pode bater direto. Cruzamento. E o Torres. Chegou tranquilo e tirou a bola do jogador. Rodinaldo. Escanteio que favorece a equipe do Palmeiras. Você está acompanhando aí no play. Agora Edu. A falta do Edson Souza. Edu não gostou. Essa falta é perigosa. Porque o Edu e o Mauro, o ponteiro esquerdo, podem tentar o tiro direto. Mas o Palmeiras deve preferir o cruzamento com o Tato. Na grande área. Toninho, quarto zagueiro. Márcio, zagueiro central. E o Célio, comandante de ataque. Toda a equipe do Palmeiras agora na frente para tentar o primeiro gol. Autorizado o Tato. Levantamento. Cabeça do Edu. Tranquilo, Romerito. Desfaz tudo ali atrás. E a bola fica com o Edson Souza. Bom corte do Júnior. Tato. Sai Júnior. Célio. Lançamento lá para o Mauro, na ponte esquerda. De primeira para o Júnior. Em cima dele o Edson Souza. E outro escanteio para a equipe do Palmeiras. 38 minutos. Fulminense 2, Palmeiras 0 aqui no Maracanã. Combrança de Mauro. Aí vem bola. Washington. Acaba desfazendo o perigo. João Santos. Velocidade. Ele e o Toninho. Deixar mais atrás com o Vicka. Olha só o zagueiro central do Palmeiras. Não está adiantado. Grande lançamento para o Washington. Tentava a finta no Zé. E não conseguiu a bola. A ideia do Fluminense. O João Santos bateu. A parte de Cacepa na retro. Gol. O Zé fica caído. Você acompanha ali. Grande momento no Fluminense. Ali está o Zé. Grande momento no Fluminense. Por muito pouco. Deixou de fazer o terceiro gol. Acompanha no Airplay. Agora aí você está vendo a chegada do Zé. Toninho acaba passando por cima do companheiro. E a sobra fica para o jogador do Palmeiras. Grande lance do Fluminense. Agora você acompanha. Os atendimentos. O goleiro Zé. Departamento médico do Palmeiras. Lace quase toda a equipe do Palmeiras. O Márcio tomando sua água. O juiz pedindo a bola. Deu uma falta. Pelo menos é um lance que favorece mais ainda a equipe do Fluminense. Que vence por 2 a 0. Tudo isso na marca de 40 minutos aqui no Maracanã. E o Carabina está tão irritado que ele nem quer dar entrevistas. Aí Valdemar Carabina. Grande quarto zagueiro da equipe do Palmeiras. O auge do Palmeiras. Como foi chamado de academia em São Paulo. Ganhou todos os títulos. E campeão do torneio Roberto Gomes Pendrosa. Foi tricampeão paulista. O Palmeiras ganhou tudo naquela época. Aí está Valdemar Carabina. Impaciente para lá, para cá. Conformado com o resultado. Que vai ficar difícil o Palmeiras tirar. Temos apenas 5 minutos de jogo aqui no Maracanã. E o Fluminense, taticamente, mata a equipe do Palmeiras. Tem o Zete. Bola ao ar. Vai ser disputada aí pelo Rodinaldo. E pelo Washington. A evolução do Washington. O Zete. Cordialidade do centroavante do Fluminense. O Palmeiras começa tudo de novo lá no setor esquerdo. Acerrado no turninho. Recuperação do Márcio Henrique. Marcelo Henrique aqui atrás. Com o Leomir. Sai do Edu. E recebe a falta. A partida caiu nesse final de segundo tempo. Jogadores do Palmeiras parecem que já conformados com a derrota. Os do Fluminense não querendo se expor muito. Porque a fatura está garantida. E aí está Vica. João Santos. Edson Souza para o Washington. Grande jogada do Fluminense. Em cima dele o Márcio. Sai bonito. Washington. Cruzamento. Zete. É o rebote. De novo o Zete. Quando pôr beira no goleiro do Palmeiras. Olha aí no replay. Aí o rebote. E o Zete tranquilo de novo. Bola de goleiro para goleiro. Aí Paulo Vitor. Fica. Leomir. Torres. Adilson Souza e Aldo. O torcedor do Fluminense pedindo mais um. Aí vem Aldo. Em cima dele Mauro. Sai de Mauro. Não passa para o Márcio. A sobra é do Palmeiras. Júnior. Tato. Olha aí. Quatro jogadores do Fluminense em cima. Fica difícil. Lançamento de Leomir. De novo o Washington. Fluminense repetindo a jogada e dando certo. Cruzamento de Washington. Tranquilo o Zete. Então o negócio. O Caçapa não era até lá direito. Ele avança. Abre um buraco aqui. O Washington está tirando proveito nisso. Aí vem o Palmeiras com o Mauro. Zé, Lio. Tem a rua ao seu lado. Desembaixo o Caçapa se apresenta. De novo o Célio. Mauro. Edson Souza em cima. Ainda Mauro. E é escanteio para o Palmeiras. O jogador do Fluminense foi o último a tocar na bola. 43 minutos segundo tempo. 2 a 0 Fluminense. Rede Globo. A onda é com a punião. Levantamento lá na esquerda de Mauro. Bola bem alta. A cabeça do Edu. Defesa do Paulo Vítor também dando rebote. Chegando por ali o Tato. Melhor momento do Palmeiras no jogo. Essa que é a verdade. Na marca de 43 segundos. No segundo tempo. Acompanha aí. Levantamento do Mauro. Acabeçado do Edu. Rebote do Paulo Vítor. O Júnior já chegava para se apresentar. Paulo Vítor de novo segurando tranquilo. Torres. Volta com o Paulo Vítor. 44 minutos segundo tempo. O Fluminense vai conseguindo mais dois pontos na Copa União. Excelente vitória. Frente a equipe do Palmeiras aqui no Maracanã. Essa equipe aliás que o Carboni conhece muito bem. Carboni que teve quase dois anos dirigindo a equipe do Palmeiras. antes de regressar a equipe do Fluminense. Aldo. Ele com Romerito. Passa errado. Romerito errou muito hoje. Sobra de Márcio. Ele e Rodinaldo. Está descendo Edu. Do seu lado o Júnior. Ainda Júnior. Rodinaldo. Fica difícil. E a falta. Acontece aí em cima do... Quarto zagueiro Toninho. Aí você vê o Anderson Souza, o Edu. Sentado o jogador Aldo. Aldo ficou um ano parado com uma fratura na tíbia. E a chance do Palmeiras de fazer o gol de honra. Já temos aí o tempo regulamentar esgotado. 45 minutos. O Palmeiras tem pressa. Lá embaixo com o Mário Valdo. Saiu o cruzamento. Dois jogadores do Palmeiras. Paulo Vitor. Este é Torres. Do centro para o Edson Souza. Lançamento em profundidade. Romerito. Aí vai o Fluminense. Pode ser agora. Sai bem de Marivaldo. Lançamento era para o Washington. E a sobra tranquila da zaga do Palmeiras. O sídolo Fluminense pedindo o final do jogo. 46 agora. Olha aí a bobeira do Zete. Toque do Washington. Aí vem o Palmeiras. Termina o jogo. Renato Marcília. Ponto meio no campo. Vitória do Fluminense aqui no Maracanã. Por dois tempos a zero. Edu. Edu. Jogador Edu do Palmeiras. Edu, o que você atribui a essa vitória do Palmeiras? O que você atribui a essa vitória do Palmeiras? Você está recebendo do Grêmio de Rússios? O que você atribui a essa vitória do Palmeiras? Eu tenho que agradecer a vocês, a imprensa, que me vem me incentivando. Acho que hoje no Maracanã a equipe não foi bem. Acho que teve boas oportunidades de teto em empatar a partir do segundo tempo. Mas infelizmente não estava com sorte. Porque sofreu uma derrota. Agora temos que trabalhar e pensar já no clássico de sábado contra o Saporra, que é um outro jogo bastante difícil. Agora você estava mancando durante quase todo o segundo tempo. Por que você não pediu para sair? Acho que já estava com ela no final. Você vê que não estava sentindo muita dor. Agora que no finalzinho eu estou sentindo bastante dor. Eu não quis sair. Acho que eu tenho que ficar até o fim a equipe sofreu uma derrota. Acho que eu poderia até criar uma jogada. E poder até fazer um gol e criar boas jogadas para até empatar a partir. Acho que só sai de campo quando estou bem machucado e não tenho mais condições. Jogador Edu, craque do Palmeiras, que hoje não reeditou seus melhores momentos. Luminense, portanto, fatura dois pontos, vence por 2 a 0 a equipe do Palmeiras. Nesta terceira rodada da Copa União, que você acompanhou ao vivo aqui do Maracanã pela Rede Globo. Muitas emoções reservadas para vocês. Rede Globo, a onda é Copa União. Muitas emoções reservadas para vocês. E aí Muitas emoções reservadas para vocês.